Esse é meu mano Zaca Oliveira, trem mais caro do Youtube É o quartel general do comando vermelhão O diriça deu aval, os pitbull que tão na rua O da melícia, atura ou surta? O da melícia, atura ou surta? Vocês é a doença, o tio baby é a cura O da melícia, atura ou surta? O da melícia, atura ou surta? Vocês é a doença, o peixe diz que é a cura É vermelhão, a metemata, a metemata, a metemata, a metemata, a metemata, a milícia É vermelhão, a metemata, a metemata, a metemata, a metemata, a metemata, a milícia Troca, 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 troca A doce do abelha é a tropa do mantém Nós pulou lá no fubá e não avistou ninguém O Leléu é mó otário, notou bola e o curirinho Milícia não entra mais no fubá e no copinho O morte corre pra longe, nem tenta fazer gracinha Pega seus planos de bunda e mexe o perna pra ser Os amigos do comando, vai botar ordem na casa Vamos picotar o rei, 20, 20, o da mim O tio baby, o BX, montou mó complexão É o cartel general, do comando vermelhão O diriça deu aval, os pitbull que dão na rua O da milícia, atura ou surta O da milícia, atura ou surta Vocês é a doença, o tio baby é a cura O da milícia, atura ou surta O da milícia, atura ou surta Vocês é a doença, o BX que é a cura Vocês é a doença, o BX que é a cura É vermelhão 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 É vermelhão